Laura de João de Barro, Elci Pires Vermeer Um abraço de amor Laura, um sorriso de criança Laura, nos cabelos uma flor Laura, como é linda a vida Laura, como é grande o amor Depois do adeus Um lenço, a estrada à distância O asfalto, a noite, o mar As taças de dor Laura, que era rosa nos cabelos Laura, quero ter um sorriso Laura, quero ter um sorriso Laura, que é o nosso amor Depois do adeus Um lenço, a estrada à distância O asfalto, a noite, o mar As taças de dor Laura, que é a rosa nos cabelos Laura, que é do vale sempre em flor Laura, que é do vale sempre em flor Oh, Laura, que é do vale sempre em flor Oh, Laura, que é do vale sempre em flor Oh, Laura, que é do vale sempre em flor